O que eu posso dizer é que eu me sinto lisonjeada por ter sido convidada para fazer parte deste grandioso show. É preciso vermos a dimensão imensurável, na verdade, deste grande grupo, desta grande banda, que é os Buruan. Então, é para mim um momento ímpar ser convidada para fazer parte desta festa. Já tive a honra de cantar em mesmos palcos que eles, mas esta assinatura dos 40 anos, de festejar, de celebrar com eles os 40 anos, vai, com certeza, entrar no meu portfólio. Então, é com certeza a marcar a minha carreira, porque é uma banda da qual sou muito fã, cresci a escutar as suas músicas, continuo a escutar e a vibrar até hoje. Então, mais uma oportunidade para eu aprender, para eu beber mais do que a música, no verdadeiro sentido. Então, vai, com certeza, ser um grande show e, quanto a mim, vou, com certeza, dar o meu melhor. Estamos a preparar tudo ao mínimo detalhe para que nada falhe, não pode falhar de nada. São 40 anos de Buruan, então, temos que prestar atenção a cada detalhe e alegrar aos que vierem fazer a festa para nós. Essa é a última.